Em termos de chuva, o ano de 2023 não pode se reclamar, mas nós tivemos aí um período de estiagem que todos nós sentimos Baixa umidade relativa do ar, sequidão aí na garganta, então quer dizer, já tinha muita gente aguardando, esperando a chuva E ela veio, aliás, choveu em poucas horas, aquilo que era esperado para praticamente o mês todo E Maio está indo embora, né Celso Guinder? Sim, Samuel Sintra, Maio está indo embora e Franca registrou metade da chuva prevista para o mês em apenas 15 horas Entre a noite desta terça-feira, dia 30, e esta quarta, 31 O Instituto Nacional de Meteorologia e IMET contabilizou 31,4 milímetros no período E a média histórica para o mês é de 57,5 milímetros As primeiras pancadas atingiram a cidade por volta das 9 horas da noite, da noite de ontem, dia 30, terça-feira Grande parte do volume se concentrou das 4 às 7 horas desta quarta-feira, dia 31, quando caíram 23,2 milímetros O resultado desta chuva foi o seu nublado na manhã de hoje aqui em Franca Quem passou por bairros da zona sul e leste da cidade se deparou com um nevoeiro O IMET emitiu um aviso meteorológico de perigo potencial amarelo para o acumulado de chuva Na quinta-feira, amanhã, dia 1º, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia E o período será nublado Noite com muitas nuvens, sem chuva A mínima é de 15 graus centígrados e a máxima será de 23 graus centígrados, Samuel Sintra E acompanhado das chuvas, nós tivemos também os acidentes de trânsito Infelizmente, em vários pontos, foram pelo menos 6 acidentes de trânsito registrados Boa parte deles envolvendo motos E a gente sempre ressalta e faz o alerta para você que nos acompanha aqui no JR23 Em relação aos cuidados O asfalto molhado, também, é claro, geralmente os motoristas acostumados a desempenhar uma velocidade E com o asfalto molhado fica mais complicado para fazer a freada Então, quer dizer que esses acidentes aconteceram com maior frequência Associado à imprudência também dos motoristas Fica aí o alerta e a gente vai estar acompanhando também essas mudanças no tempo Frente fria também já com previsão para os próximos dias Já com a chegada do mês de junho